Realidade é um trem, de estesamento no bolso O riso é grande e está na cara, mas ela é farsa do rosto O mundo não é pequeno e o cansaço já é gigante Rap não é um negócio, mas faço parras como traficantes Falam que sou louco, não te troco e esse porco Estou em fogo e a verdade é que não se esconde Só destrói um corpo, roça a tua voz Diabo, deixa-me estar morto, eu estou rodo Minhas pernas não aguentam por esse futuro torto Quero fazer rap, inspiração não está no ponto Meu Deus, perdoa a vida que leva, estou pronto para o sufoco Não tenho problemas com ninguém, em qualquer cena eu resolvo Nas costas falam todos, respeitem-me pouco, penso demais Noites passam em branco e sou franco Horas são perdidas no meu canto, o coração não bate tanto Seja o que Deus quiser, mantenha fé e o respeito Família era unida agora, só em sonhos quando me date, man Yeah, yeah, what up, what up in the middle Terceira divisão, big clap One love What love Was no pube Ye, Ye, Ye O be Ofzaria What up Click left Tam 중 Legenda por Sônia Ruberti